Bem-vindos, meus filhos, a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bianca Menezes e eu sou a blogueira do Atacada. A gente tá em Toritama, viu? E aqui nós vamos conhecer a moda Gersi Moda Feminina. E é preço único de 15 reais. 15 reais, é isso mesmo que você ouviu. Então deixa o meu likezinho, se inscreve no canal. Pode passar, meu bem, pode passar? Nós estamos aqui no Toritama, a feira tá rolando, viu gente? Estamos em torno de meio-dia ainda. E aqui, ó, eu vou mostrar aí de modelos de saias e vestidos, certo? A Gersi fica aqui no setor 2, fila D, box 51 e 52, na feira livre de Toritama. Eles têm um contato, vocês vão falar lá com a baninha, tá? 8-1-DDD-9-9-2-0-7-0-3-0-4. Vou deixar o cartãozinho aqui, ó. Pra vocês baterem um printzinho, dá pra ver aí o contato? Ó, bateu o print, gente, ó. Olha o logo da marca, pra vocês reconhecerem também lá no Instagram. Vai tá aparecendo também o print aí do lado, ó. Tá vendo o printzinho? Esse aí é o Instagram que vocês têm que seguir lá, porque eles movimentam sempre a página, atualizando as novidades. Agora vem cá comigo, conhecei, ó. Gente, nós já temos modelos aqui de saias, tá vendo? De 15 reais também. Olha a lateral dela como é, toda fechada. É uma saia secretária, tá vendo? É uma saia amêndida e bem bonita. E nós temos a cartela de coros, ó. Vem cá, mostra aqui. Temos branco, vinho, rosê, mostarda também, tá vendo? Cortelha, esse azulzinho aqui também, olha como tá lindo. Tá vendo? Então tudo isso você vai tá podendo solicitar lá, através do online. Mais uma vez aqui o contato da Vaninha, pra vocês estarem falando lá com ela. Gente, não é linda logo, ó, da Jessy, moda feminina? Então vamos passar pra lá. E agora nós vamos mostrar esse modelinho de vestido. É um tecido, gente, como se fosse um suedezinho, sabe? Que tecido é esse aqui, meu amor? Suede mesmo, né? É o suede, acertei. É o suede, gente. A cartela de coros desse aqui, pessoal. Bom, gente, ela vai atualizar as cores. Vamos passar muito através do WhatsApp, tá? Então solicita aquilo lá, ela vai enviar todas as cores que vai tá disponível. Passando mais pra cá, ó. Nós temos outro modelo também, tá vendo? Esse modelo é midi. É um sucesso em vendas por conta desse detalhe aqui na perna. Olha só, pra tá valorizando aí as pretas de vocês. Pra tá, nós temos mais outro modelinho também de saia midi. Só que dessa vez ele tem uma lasca aqui na lateral, ó. Tá vendo aqui? Olha só que chique. Baixa aí um pouquinho pra gente ver, ó. Tá vendo? E tem os detalhes também de botões. Olha só, pra gente dar uma olhadinha e conferir. Esse aqui nós temos outro modelo também, outra opção de elástico aqui na frente. Gente, qualquer modelo desses que eu tô mostrando é 15 reais, viu? 15 reais pra você garantir. Então, pessoal, temos mais esse aqui que é um sucesso em vendas. Que é aquela secretária, né? Que usa bastante aqui, ó. E ela já vai com o lacinho também, tá vendo? Que as suas clientes podem usar. Gente, essa saia aqui é um sucesso em vendas. E, gente, 15 reais essa saia aqui tá barata. Amiga, essa é 15 também, não é? 15 reais, viu, gente? Essa secretária tá barata ou não tá? Hã? Olha aqui pra mim. Tá barata ou não tá? É acesso contábil. Lá em cima nós vamos ver várias opções de vestidos. Deixa eu mostrar aqui pra eles, ó. Lá em cima nós vamos ter várias opções, gente. Temos esse midzinho aqui que tá um luxo. Temos esse aqui mais curtinho. Esse aqui que ele tem um... É... Tudo bem, pode passar. Aqui é assim, pessoal, ó. Nós estamos na feira. Então, aqui é ao vivo e a cor, tá? Esse modelo aqui, ó. Gola alta, tá vendo isso aqui? Muito bonito também e se vende bastante. Temos mais modelinhos de vestidos. Todos esses, pessoal, aqui, ó. É 15 reais. 15 reais, ó. É 15, é 15. Olha, tá vendo, gente? Mais opções aqui também de vestidinho, certo? Então, é isso. Essa daqui é a loja Gersi Modas. Que é a loja da Vaninha. E que eu desejo o maior sucesso pra ela. Que vocês façam ótimas compras também, viu, gente? Vai lá. Deus abençoe a todos vocês. E eu tenho certeza que vocês vão fazer ótimas vendas também, tá bom? E essa foi a minha visita aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço de 15 reais entre saias e vestidos, tá? Não tá uma ótima opção aí pra vocês revenderem? Principalmente essa daqui, gente. Então, tem disponível toda semana modelos de saias. Porque pra trabalhar, pra sair, é super em alta. E também pra quem quer vender esse modelo aqui na Moda Evangelica. Eu acho que é super em alta, viu? Beijo, deixa o likezinho, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.